E aí, eu estou com muita raiva de ficar preso aqui. Eita, eu abri essa porta, que legal. Ai, tem um buraco. Eita. E eu acho que a gente vai ter que passar por todos os parkouros da prisão. O que é isso que está aparecendo aqui? E aí, todos e todos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Mariana Deliver. E hoje, pessoal, nós vamos jogar o jogo da prisão. Pessoal, já temos um parkour aqui. Eu preciso sair dessa prisão. Ai, corre, tem lava. Eu já vou deixar o seu like se inscrevendo aí embaixo e te mostrando as notificações para não perder nada. Ai, gente. Os barrios estão caindo. Caí na lava. Morri. Não, com o celular. Tira esse negócio. Pula, pula. Pessoa que é burra, que pula. Já pulou outro barril. Já pulou para o terceiro barril. Gente. Não, gente. Eu não quero uma câmera. Eu quero só escapar daqui. Ai, gente. Eu sou noob. Escreve nos comentários noob. Tá bom para mim? Até permitiram para mim usar um bonequinho de noob. Gente, eu acho que eu vou usar depois um bonequinho de noob. Ai, gente. Pula. Pula. Ai, gente. Pronto. Vamos para a próxima. Check point. Agora, a gente tem que passar por esse. Pula. Nossa, gente. Não pulou, gente. A gente não pulou aqui. Para mim. Pula. Tem que... Pula. 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 Gente, isso é muito perigoso. Nunca faça isso. Tá bom? Se você está assistindo esse vídeo e é uma criança, não faça isso em casa, gente. Porque existe lava na vida real, gente. Tá? Agora temos que tomar cuidado para a gente não ser espetado. Agora... Vai, vai. Corre. 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 Ai, gente. Eu fiquei muito olhado. Inesperado. Então, vai. Vai. Tem que ir pulando. Gente, eu pulei. Parece um... Gente, vamos para o próximo. Aí, tá. Vem. Corre, corre. Pula. Pula. Pera aí. Pula. Gente. Eu demorei muito para andar. Gente, eu estou perdendo muito nessa parte. Tá fácil. Ah, não. Gente, esse daqui ele vai muito rápido. A gente já tem que ir com tudo, tá? Tá, gente? Olha lá. As pessoas, elas... Ai, gente. Não pode tocar. Ai, por causa que ela fica afiada, né, gente? Vocês viram a menina? Caiu dentro da lava e não morreu. Pula. De quando vai mais pra frente. Mas o negócio mexe rápido, gente. Eu acho que eu vou ter que acabar o vídeo por aqui. Gente, eu vou parar aqui. Gente, por muito tempo eu consegui passar. Então, agora eu vou ter que subir. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. E não pode morrer. Vamos subir, vamos subir. E não pode morrer. Não dá pra passar. Eu acho que eu vou abrir esse caixão. Ah, abrimos a chave. Consegui. A chave. Por que que não abriu? Agora a gente vai... Olha essa marquinha gigantezinha aqui. Ai. Gente, quase. Não fazem uma pegadinha dessa com o irmão, com o amigo. Que isso dói pra caramba, gente. É racueira. É um negócio pra prender o urso. Não coloquem nesse caso, gente. Porque dói muito. E você ou alguém da sua casa pode parar no hospital. Isso não é engraçado, gente. Gente, quase. Gente. Aqui, essa prisão é pra matar os... O que que é pra fazer? Eu já sei. É pra ir do caindo. Ai, gente. Tinha que cair ali. Não quero esse negócio, não. Obrigada. Ai, gente. Precisava ir um pouquinho mais pra frente. Não. Não quero a arma. Não quero nada. Acho que esse vídeo já vai ter que acabar. Ai, gente. Faltava um pouquinho. Não. Quero arma. Foi, foi, foi. Agora tem que ir com cuidado. Passar direto. Passar direto. O que que a gente faz? Pula aqui. Se eu não conseguir passar dessa daqui, ó. Acho que não pode cair. Não. Recusar. A gente não pode. Ai. Ai. Ai, caí. Ai, quando cai, ele pega. Então, quem cair, pega a pessoa que tava indo. Gente, eu quero passar nesse negócio rápido. Foi. Pula aqui. Pula ali. E passei. Check point. Vamos tentar passar dessa. Quando eu passar dessa daqui, a gente já termina o vídeo. Então. Ai, gente. Ah! Eu caí. Não quero. Então, pessoal. Eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês estão gostando. Não esqueça de deixar seu like. Inscreva aí embaixo. Ative o sininho. Conheço. Tchau.